Salve galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Essa semana a gente fez um experimento que vocês curtiram demais, que foi fazendo a famosa brincadeira de girar bombril, caso você não conheça, é essa aqui. Com a nossa furadeira ninja, caso você não conheça também, é isso aqui. Nada mais é do que uma furadeira normal que eu acoplei uma estrela ninja ou shuriken na ponta. Lembrando que a broca passa por dentro da shuriken, então não tem o menor perigo disso sair voando e me machucar. Nesse experimento que vocês curtiram demais, pra quem não assistiu, um inscrito sugeriu fazer a brincadeira de girar bombril com a furadeira ninja e o resultado foi esse. Tiveram muitos comentários e muitas ideias muito boas no outro vídeo, então hoje nós vamos fazer a continuação daquele vídeo, fazendo as melhores ideias que vocês, meus inscritos geniais, mandaram. Vamos lá. No vídeo passado nós usamos um único saquinho de bombril pra fazer todos os experimentos, mas no vídeo de hoje eu vim um pouquinho mais preparado pra trazer um belo entretenimento pra vocês. A primeira ideia genial do vídeo de hoje que vocês mandaram foi prender um monte de bombril na pá de um ventilador. Bom que bombril é barato demais. Se vocês gostarem, o próximo vídeo vai ser com 100 sacos de bombril. bobear só de fincar aqui na hélice. Pra que lado ele gira, ele vai girar pra cá. Se eu conseguir fincar aqui na hélice, se bobear já rola, viu? Vou fazer um teste aqui. Tá, deu certo, hein? Colocar um em cada pá. Vou até tirar esse último, esse primeiro aqui do teste, colocar um novo que hoje a gente tá ostentando o bombril. Ó, perfeito, hein? Hoje eu tô equipado também pra acender. Tem zippo, tem acendedor, tem maçarico. Não tamo pra palhaçada hoje não. Eu preciso ver como é que eu vou posicionar nossas câmeras. Pera aí. Ó, tá bonito, hein? Já limpei a bancada, já preparei as coisas. Agora só falta apagar esse refletor. Eu vou deixar aquela luz ali que é a mais fraquinha de fundo. E só inicializar a nossa super câmera lenta aqui, que não dá pra ver nada. Nesse escuro. Processo aqui. Vou usar esse refletor mais forte só pra conseguir focar. Focadinho. Ó que da hora que fica o cenário ali com essa luz. Mas... Desligar aqui. Eu vou dar uma leve escurecida nessa imagem pra gente conseguir enxergar o efeito visual um pouco melhor. Acho que essa abertura tá boa. Aí eu vou acender todos, vou ligar o ventilador e vou correr pra cá pra parar a super câmera lenta. Nossa! Eita! Eita! Meu Deus! Nossa! Não deu certo. Deu muito certo. Só tem um problema. Primeiro problema que eu vi que quando eu mudei a exposição dessa câmera eu coloquei no manual. E aí quando começou o fogo ficou muito brilho, eu não sei. Provavelmente ficou estourado. Tá assustado, Bob. Mas nossa, olho nu, efeito visual deu muito certo. Ficou muito legal. Vou assistir aqui como é que ficou. Se for o caso, a gente faz mais uma. Nossa, eu assisti aqui na câmera normal. Ficou sensacional. Mas eu quero pegar mais uma. Vou pegar a imagem mais aberta agora pra vocês terem noção da altura que o negócio voa. E eu achava que a pá do ventilador ia jogar o bombilho pra frente. Mas não foi o que aconteceu. Foi praticamente o mesmo efeito da furadeira. Ele voou aqui 360 graus. Mas não veio nessa direção. Então vai ficar até mais fácil pra eu me posicionar aqui nos esquemas. Vamos assistir ali na super câmera lenta. Nossa, mano. O que que ficou essa imagem? Meu Deus. Pode dar até tontura isso aqui, hein? Ficou muito louco porque foram seis bombrius simultaneamente ali, né? Um em cada pá. Olha isso. Ficou muito louco. Eu nem vou filmar na super câmera lenta de novo porque essa aqui ficou sensacional. Quero pegar mais uma só nessa câmera pra vocês enxergarem um pouco melhor. Ficou muito louco. Vamos preparar mais uma ali e já volto. É galera, infelizmente o nosso primeiro teste danificou ali o rolamento do ventilador. Eu não tinha percebido. Quando eu fui tentar ligar ele, não girou. Mas acho que na primeira... Acho não. Eu já assisti nessa câmera. Deu pra ver. Eu só queria fazer mais um teste porque ficou muito louco. Eu queria pegar mais uma imagem. Mas não foi possível. Depois eu vou levar ele pra Chernobyl e dar um fim nele. A próxima cena um inscrito sugeriu fazer um esquema pra gente tentar fazer idêntico ao portal do Doutor Estranho. Pera aí que é mais fácil pra vocês visualizarem com o negócio nas minhas mãos. Vamos ver se o chicote estrala aqui tá funcionando. Funciona. Barulho de chicote mesmo, ó. Nossa, isso vai ficar sensacional, hein? Vamos lá. Quero ver se soltar isso. Vamos ver nosso produto final aqui. Um ficou levemente bem maior que o outro, né? Bob, vem pra cá, vem. Vem que vai feder aí pra você. Vai me proteger aqui. Proteger o olho. Proteger a cabeleira. Desligar o sol. Dali já vou fazer o experimento. Correr pra vir parar a câmera lenta que hoje não temos ninguém pra parar ela. Vamos lá. Parou, 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 parou. Tentamos executar essa ideia aí do inscrito, mas não deu muito certo porque ficou muito pesada a furadeira e também eu acho que com essa extensão ela fica um pouco mais fraca. Ih, tudo bem, não tem problema. Que agora a gente vai fazer exatamente igual do vídeo passado que ficou muito louco. Só que em vez de colocar um negocinho de bombril a gente vai colocar o saco inteiro. Tem mais três sacos. Eu vou tentar colocar um inteiro se eu ver que a furadeira aguentou bem e a gente faz um outro com mais dois sacos. Vamos lá. Como ficou levinho agora, tá funcionando ainda. Tá dando pra perceber que o calor tá derretendo um pouco a cola aqui. Dei um upgradezinho aqui, dei uma selada na nossa cola quente. Agora eu vou esperar secar. Seca a nossa cola. Aqui, ó. Saquinho de bombril inteiro. E aí, será que vai? Bora vai, hein? Tô até pensando em cortar essas pontas, mas elas podem ser úteis se eu quiser fazer mais uma cena. Então eu vou deixar assim mesmo. Se tá girando, é nóis. Tá, caguei. Ó a cagada. É bom pra fazer um teste, né, ó. Vou ter que prender melhor. Agora não vai soltar nem a pau. Para, câmera lenta. Acho que dá pra fazer mais um pouco, hein. Tô assistindo aqui. O negócio ficou meio psicodélico. Olha! Olha! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Mas eu notei que faltou um pouco de potência na nossa furadeira Então agora a última cena com os dois sacos de bombril Eu vou preparar tudo ali e a gente vai colocar a furadeira direto na tomada Que aí ela fica 2.0, podemos dizer assim Nem tá frio hoje, mas eu vou me proteger melhor Peguei um upgrade aqui na minha proteção de olho, se liga Estilo moscão Tem esse teto aqui, as faiscas vão bater Precaução nunca é demais, né? Tá na tomada, então vai girar bem mais forte E eu nem vou filmar na super câmera lenta pra poder girar o negócio até acabar Não acredito Bom, não consegui prender ali no negócio Mas eu não vou desistir Eu vou esperar esfriar um pouco E vou tentar pegar esse último teste, né? Pelo amor de Deus Tô acreditando Não posso finalizar o vídeo assim Voltou, acho que o bombril foi amolecendo a cola quente Já saí de casa Jantei Voltei Muito tempo se passou Que a gente é brazuca Não desiste nunca, porra Eu acho que agora vai, hein? Isso aqui é um cara comprometido com o YouTube, hein? Uma hora da manhã do Dia dos Pais Eu tô aqui ainda pra conseguir pegar essa cena Agora vai Preparei tudo lá Um esquemão do bom Isso sim foi uma cena digna de final de vídeo aqui nesse canal Se por um acaso você chegou aqui até o final do vídeo e ainda não é inscrito no canal Achou que eu merecia a sua inscrição? Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho E é isso, vejo vocês em breve Tamo junto Até a próxima Valeu Fui